Casagrande e o Guinellenton! Não, aí não! Aí não, pô! Aí não! Olha, eu prefiro... Tá, o menos ruim é o Casagrande. Sabe por quê? Porque o Casagrande é burrinho. Ele é mais limitado intelectualmente. Ele acha que sabe muita coisa, mas não sabe. Entendeu? Ele foi doutrinado, ele foi dos anos 80, dos anos 70, que tinha uma ditadura militar, foi inoculado dele aqueles valores dicotômicos, superficiais, que toda direita é maligna, toda esquerda é boazinha. Então, os arrombos verbais, as injustiças que ele comete, as perseguições que ele comete, eu entendo de onde vem. A Miriam Leitão não. A Miriam Leitão sabe que ela está sendo capciosa. A Miriam Leitão sabe que ela está deturpando a realidade por um princípio ideológico. Ela sabe que o Bolsonaro não é um monstro. Ela ataca essas questíucas identitárias da vulgaridade dele por uma questão de ego, porque ela quer fazer parte de um poder. Ela, como tantos jornalistas que eu conheço, ela quer se adequar ao molde de poder, meio tucano, esquerda liberal, e ela rejeita esse rótulo para si e ela quer se colocar de isentona. A Miriam Leitão é o epítome de um tipo de jornalista. Não é só ela. É igual o Reinaldo Azevedo, infelizmente, foi até meu editor, o André Azo, o Diogo Mainardi. Eles querem que o Lula seja eleito. Sabe por quê? Não porque eles apoiam o Lula, muito menos porque eles vão apoiar o governo do Lula. Ao contrário, no primeiro dia, eles vão fazer oposição sistemática ao governo do Lula, se o Lula for eleito. Mas eles querem voltar a ter os holofotes do antipetismo que eles vocalizavam antes do Bolsonaro, porque eles perderam o prestígio, perderam os holofotes, perderam o engajamento em redes sociais. Então, isso que me incomoda mais, é o sujeito que está trabalhando para o próprio ego. Eles sabem que o Lula é corrupto, sabem que o Lula é um criminoso condenado, sabem que o Bolsonaro tem lá suas limitações, mas não é um criminoso. Mas eles querem que o Lula seja eleito para poderem ser a oposição gloriosa. Então, esse tipo de ataque sistemático que eles fazem ao Bolsonaro, é por ego, não é pelo país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto